Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Chris e estou de volta aqui no canal com mais uma série, uma série inédita aqui no canal. Vamos agitar um pouquinho as coisas aqui no canal, série de aventura, ação muito frenética, primeira vez jogando Tomb Raider no canal. Vamos jogar Shadow of the Tomb Raider aqui no canal, primeira vez jogando este game que é muito bom. Ele é o terceiro da franquia dessa trilogia aqui da Tomb Raider, então vamos... vai fora... então vamos lá. O gráfico desse game está impressionante. Ok, vamos continuar aqui. Pode ver que é a primeira vez que eu estou entrando no game aqui. Ok. Vou ter jogado as últimas aventuras hilárias. Que legal, você destravou suas roupas antigas. Ah, que legal. Fidelidade. Interessante. Interessantíssimo. Vamos lá então. Novo jogo. Vamos continuar. Novo jogo. Três slots. Dificuldade geral. Rito de passagem. O que é isso aqui? Anticuldade no combate. Ah, dá para você customizar o tipo de dificuldade. Aqui seria difícil. Obsessão mortal. Esperta e engenhosa. Vamos no rito de passagem aqui. É tudo normal, tudo balanceado, né? Nossa, agora que eu vi. Essa... Essa onça aqui. Olha aí. O gráfico está bem bonito mesmo. Lembrando que o game está totalmente legendado e dublado em português do Brasil. Isso vale para vocês acompanhar melhor a série. Sejam muito bem-vindos. Já deixa o like no vídeo. Caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Estou bem empolgado para saber qual que é a dessa história aqui. Aqui tem o Tomb Raider Definitive Edition, que é muito bom. Tem o... Qual que é o anterior? Espera aí, vamos ver a cutscene primeiro. Shadow of the Tomb Raider foi criado por um time diverso e talentoso, formado por múltiplos gêneros, com diversas experiências, etnias, crenças religiosas e personalidades. Apesar do jogo não ser baseado em eventos da vida real e representar um trabalho de ficção, muito obrigado por cortar e eu não ler tudo. Ok. Os jogos da Square é muito bom. Vou estabilizar ele. Já começa com tudo se lascando, né? Para variar. Não tem quatro atendas. Eu sei. Minhos. Se prepara para rolar. Jona, nós precisamos. Você perdeu a cabeça, Laura! Não, 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 não. Dois dias antes. Merda. Laura, você está bem? Jonah, eu estou aqui. Marisa, eu estou presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexa, vou buscar ajuda. Não, eu estou na cola da trindade. Não quero atrair atenção. Eu estou aí. Eu não vou da mulher. Não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui. E começou. Eu estou jogando, hein? Olha como o gráfico está lindo. Você é doido? Eu nesse lugar aqui eu já teria morrido asfixiado. Tem um fobia, lugar fechado. Tem um fobia, lugar fechado. Tem um fobia, lugar fechado. Destino da Trindade Um emblema representando a Trindade Beleza Começou Legal O nome é Domingos Deveríamos se ver chegar É, vamos lá Vamos lá Vamos mesmo De cair daqui Tá, e agora? Ah tá Jonah, eu consegui Eu tô entrando Quase lá Desculpe por não esperar Cuidado Que lindo Hum, bomba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás Quer que eu dê uma olhada nessa ferida Não, eu tô bem Mas o que é tudo isso? Constelações Essa inscrição é um tipo de enigma Peixe rosa Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata Tem uma data Tem uma data aqui Mas tem algo errado Parece que tá danificado Talvez intencionalmente Por que a Trindade Sabotaria isso? Ele geralmente só destrói Não, acho que o estrago é mais antigo Mas quem teria mexido nisso? Hum Nossa Vai, vai Fala sério Se você não tivesse me tirado de lá Eu ainda estaria tirando fotos Você ainda estaria lá Só não sei se fazendo alguma coisa Senhora Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria É pro Dr. Domingues ir lá hoje a noite Parece bom Vou tentar decifrar o enigma Ver se a data tem alguma coisa a ver Certo Peixe rosa Montanhas com coroa de prata Vou pesquisar Aliás, essa cafeteria Deve ter comida Você tá boa Eu conheço o chefe Não tô com muita fome O quê? Depois de tudo isso Tô morrendo de fome Comer uma baleia Cozumel, México Cozumel, México Vai, hein? Ele tá ali Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita Tá supervisionando escavações da Trinidade na área O meu pai mencionou ele no diário Mais de uma vez Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais Todo mundo diz que ele é um cara legal Que ajuda muito a cidade Como é que tá a sua perna? Como é que tá a sua perna? Ah, Jonah, veja O Enigma São direções Para encontrar a cidade oculta Siga para o sul Ao longo da costa Até encontrar o peixe rosa Ah, achei uma coisa pra isso São botos cor-de-rosa Só existem na Alasônia E continua Então busque o coração da serpente Na montanha com coroa de prata Olha só isso É a constelação de Hidra A serpente Essa estrela Olha o Brasil ali Que interessante Será que ele se passa em alguma parte no Brasil Esse game? Desculpa atrapalhar a cutscene Mas falou da Amazônia Depois falou Olha o Brasil ali Interessante Interessante Ela se põe no sudoeste Ah, Peru Ah, que vacilo Vamos pro Peru Eu não poderia ir pro Brasil, né? Onde? Onde? Ah, precessão É A terra se inclina Então com o tempo As estrelas aparecem Num lugar diferente no horizonte Algo importante Ao se guiar pelo céu à noite No No calendário maia Isso é uma diferença De dois mil anos Naquela época O coração da serpente Se põe ao oeste Então é por isso Que é no Peru E não no Brasil A Trindade está procurando No lugar errado Exatamente Precisamos achar a montanha Com coroa de prata No Peru Tem mais Algo relacionado A uma chave O que a Trindade está procurando Na cidade oculta? Doutor Nós encontramos uma coisa Ah, é Mostra Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai Espera, aguenta aí A Trindade está de olho Nesse lugar Vamos nos misturar Os caras da Trindade estão armados Ouvi que trouxeram reforços Ficarei longe deles Quero evitar o que aconteceu Com a última divisão Com a qual lidamos Deve saber que estávamos No outro local Não temos uma folga Pra onde o Domingues foi? Ah, ele não pode estar longe Deve estar em algum lugar No prato Sim Vamos procurar Alguém deve saber Beleza Encontre Domingues Conversar aqui com a senhora Eita Olha o cantor Olha o cantor aqui Aqui já é outra música Deixa eu passar Mulher E o garotinho aqui Vamos conversar com ele Olha É pro meu pai Talvez eu pudesse Acender um pra minha mãe Não estou acostumada Com multidões Preferir a guarda do trovão Ou os imortais Não, isso tá bom Ó, dá pra entrar aqui na cozinha? Bem bonito o gráfico desse game Ó Bem bonito mesmo Você impressionou os habitantes daqui Jona, ele tá no portão Ótimo Garantam que eu não seja segredo Vou achar outro jeito de passar pela muralha Vou dar conta com esses caras E aí caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca Cheio de garotas com maquiagem de cadeira Sabe de alguma coisa? Aqui não é pra turistas Ah, não, sabe A Maria me convidou Conhecem ela É minha filha Minha doela Ela era daqui Mas não parecia Ela diz que assim Não, não queria fazer um tipo de oferenda Ou aquele negócio que você faz com lençóis, sabe? Beleza Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados Não vou desperdiçar o tempo de vocês Fiquem de boa aí Valeu pelo serviço Nos protegendo Valeu Beleza Jona, entrei Ótimo Aqueles guardas não estavam no portão antes O Domingues deve suspeitar de algo Com licença Eu já vou Pegando as coisas já aqui Ah, então eles foram para o Brasil já, né? E viram que não é lá E agora acho que eles vão seguir para o Peru Perdão Interessante Mas devia ter uma partezinha no game, né? Mostrando O Brasil Jona Domingues não é só o líder dessa divisão Acho que ele é o líder da Trindade Temos que tomar cuidado Para Sim, sim, te escutei Desculpa, esse aqui A culpa foi minha Muito bonito o local aqui, né? Começo de gameplay desse game é bem diferente Ativar uma armadilha no primeiro local Achamos que foi a Croft Espera O que foi? Quero confirmação, comandante Hum, acho que ele percebeu Que tipo de festa que é essa que está acontecendo? A festa das máscaras É caveira mexicana, né? Doutor, são muitos de seus homens Segurança nunca é demais Muita gente dessa sua Por obrigado, temos que ir Moritar ali Só 20 anos a Lara tem, achei que ele tinha mais Aí, sai do meu escritório Perdão? Fecha a porta ao sair Certo Não se preocupe Bom, vamos lá Seguindo aqui Hum Jonah, eles entraram na área de escavação Ela está cercada e tem um guarda no portão Vou achar outra entrada Achei um bom lugar Vou observar o perímetro Beleza Entramos Tem que ter alguma coisa nessas ruínas Uma pirâmide maia Dentro de um tipo de caverna Fascinante Leva ele para as ruínas Relógio bastante para não ouvirem nada Não, não, por favor Não, não A conta é toda sua Hum Dá para acabar com isso logo? Nos querem de volta já Já era Não vou te machucar Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos Hoje a encontramos Ah, Deus Preciso avisar minha irmã Ela está vindo para cá agora Jonah A Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local Ah, Deus Preciso achar o que eles procuram Aqui é o comandante Rocky Todas as equipes preparem-se para a operação Blackout Vamos pegar os recursos Melhor olhar as ruínas Os recursos são ótimos Coloral Temos coloral aqui Os fragmentos Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas Conheço essa figura Isshel A deusa da lua cheia Oh E essa é a Shakshel A lua nova Tem uma inscrição Shakshel A chave está além de seu olhar A chave É isso A entrada deve ser lá embaixo Eu preciso descer Qual vocês preferem? Estilo Uncharted, né? Esse jogo Qual que vocês gostam mais? Eu gosto dos dois, né? Tá, isso deve dar Mais Eu gosto Particularmente Eu gosto mais Do Tomb Raider Da larinha Vamos lá Aqui é o comandante Rorke Eu quero o lugar pacificado Quando chegar o doutor Domingues Entramos todos juntos Vamos lá Pra onde que eu tenho que ir? Pra baixo Pra baixo Rapel Opa Não Tá, agora Ah, tá Vou pular ali Primeira vez jogando esse game Nossa Todas as unidades Prepare-se O doutor Domingues Está descendo Droga Melhor eu correr Então vamos Então vamos Eu consigo Nossa Ai meu Deus Que medo A estátua está olhando para aquela caverna Rapel? Vamos lá Ah tá, tem que segurar É isso Jonah, estou entrando numa caverna, podemos perder contato É entendido, vou ficar de olho na trindade aqui fora Boleto, cogumelo e castanho de caule negro usado para misturas de resistência Falei, oxe, até os que os boletos me perseguem Bom, adentramos aqui em uma caverna misteriosa Parece que essa caverna normalmente fica submersa Olha os ratinhos, amiguinhos aqui Ali pelo jeito é uma armadilha Interessante Opa Olha a armadilha aqui Cheio de armadilha Tem outra? Ah não É tipo um colecionável ali Que lugar é esse? Que lugar é esse? Vamos lá Vamos lá Vamos pegar os recursos Primeiro É lá pelo outro lado que tem aqui, eu acho Não, é lá embaixo Mas antes eu vou investigar Segura É escura Aqui Vou pegar aqui Vamos subir Pegar É ali que a gente tem que, ó É ali que a gente tem que, ó Oxe, que bicho é esse? Oxe, que bicho é esse? Menguia? Menguia? É ali que, ó É ali que, ó Que lugar a gente tem que ir Que lugar para eles Que lugar pra eles Que lugar a gente tem que ir Nossa, que pressão. Preciso achar o templo que o Domingues procura. Olha lá, uma armadilha aqui, olha. Nossa. Precisa muita tensão. Olha a pirâmide lá. Jona, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa, isso não é bom. Lara, a trilidade tá abrindo o caminho. Tô vendo, tá causando tremores. Tem uma pirâmide, vou chegar até o topo. Vamos lá, vamos explorar aqui. Lara, como estão as coisas? Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Alguma atividade aqui, vou chegar mais perto. Bom. Acho que eu tenho que arremessar isso aqui. Vou fazer o contrapeso, né? Certo. Ah, tem outra coisa pra cá. Minério de ouro. Será que dá pra gente cair aqui? Nossa. Tá, e agora? E agora? Agora eu não sei. Nossa, a lanterninha aqui não ilumina nada, gente. Aqui, ó. Tá, pra onde eu pulo? Nossa, eu morri. Ha, ha, ha. Burro. Vamos lá. Bom, eu achei que era ali, ó. Tá bem próximo, né? Ó, vamos tentar de novo. Ah, agora segurou. Nossa. Espera aí. Boa. Boa. Boa, jovem. Não é pra você fazer isso. Ahn. Amarrar Espere uma flecha em um rolo Ah, entendi Aqui, ó Beleza Ótimo Opa, tem coisa aqui Opa, uma armadilha aqui, ó Bom, por enquanto eu não caí em nenhuma armadilha, hein Não Não Ai, pulei no lugar errado Era lá na parede que tinha que ter pulado Vamos lá O workload desse game é rápido Ó, aqui, ó Tá, beleza Eu vou ter que derrubar alguma coisa aqui, ó Ó os puzzles Vamos pensar Vamos derrubar o carrinho Primeiro Tá, beleza Agora Isso aqui, será que eu amarro Aqui? Mas e aí? Ah, não Uh Eu tinha que pular ali Nada a ver Tá, beleza Vamos lá Isso aqui, acho que tem que cair mesmo Aqui, né Ok Ok Tá, eu coloco aqui e saio aqui Então não dá pra ficar preso em um lugar só Ah, temos uma alavanca aqui O carrinho vai virar se eu puxar O carrinho vai virar se eu puxar Como assim? Tá, puxa essa manivela O carrinho vai virar se eu puxar Tô te dizendo Ah, tá Corta isso aqui Tem que ir aqui primeiro Ó Aê, deu Não Não Vamos lá, vamos lá Ó, acho que agora vai Deixa eu ver, eu vou soltar Soltei Ai, ficou Tem que ser de frente, será? Beleza O salário é forte, hein Eita mulher Forte Agora eu corto Vai fazer um estrago ali Olha Olha Essas gambiarra aí Beleza Então agora eu pulo pra cá É isso E agora? Bom, ali não alcança não Tem que voltar aqui então Ai meu Deus Calma aí Clarinha Larinha Larinha Segura Nossa Que tenso Tenso E intenso Esse norcego aí O que eu quero fazer Ah, rapial Cheguei, será? Jona, Jona tem um mural aqui, ele mostra uma caixa, a inscrição diz, a caixa prateada de Yishel, deve ser o que está na cidade oculta, isso é o mito maia, ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan, o deus da criação, a lindade está atrás disso, espera, tem mais, parece uma série de cataclismos, um tsunami, uma tempestade, um terremoto, erupção vulcânica, mas que deus da criação é? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição, parece a constelação de Hidra, mas as estrelas estão desalinhadas, lá vamos nós para mais um puzzle, quer ver? Jona, encontrei um punhal, tem uma inscrição, a chave do coração de Yishel abre a porta da purificação, a trindade não pode obter isso, vamos volar, merda, Nora, portas da trindade estou chegando o que foi que eu fiz? nossa, não era para atirar, será? merda, Jona, vai para um terreno elevado ah, não, você pegou ou não pegou? rápido elas estão a caminho quem? todos os homens, parece que a chave tem um buraco ótimo, então o cerco começou é, é para isso que são os reforços mas que merda você acha que eu estou fazendo? estou chegando a bomba d'água agora mesmo ok ok, nada como está aí com a bomba? responda já terminou com essa bomba? não é hora para brincadeiras, idiota a operação Blackout começou nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida ah, merda nós planejamos para isso assegurem o perímetro o que acha que tem matéria? não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas vamos nos certificar de que o perímetro se assegura para quando o comandante morte chegar estaremos prontos os inspetores estão vindo, se preparem mas tem muita gente aqui tem muita gente aqui merda olha, ele ouviu peraí o carinha peraí o carinha entra aí no mar olha, é maior camuflada eita vamos lá, por aqui precisa ser rápida precisa ser rápida precisa ser rápida em uma vez beleza, peguei um aqui já Não tem nada de estranho, meu amigo. Como é que ele viu? Isso merece ser examinado de perto. Estamos sofrendo perdas. Ai, me viu. Qual que bate? Ai, meu Deus. Alvo neutralizado. Pegamos certo. Ah... Altas mortes aqui. Certo. Vamos nos livrar dos corpos. Você, monitore o sinal da polícia. Nos avise quando matar os escuros. Bom, esse aqui dá pra matar. Tchau. 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 Vamos lá. No começo a gente está aprendendo, né? Me viu! Nossa! Nossa! Ela está matando outros homens! Entendi! Calma! Eu sempre odiei helicópteros! Ah! Eu já estou com arma! Isso vai te fazer sair! Chega! Zero! Esses o que vocês estão fazendo policiais! Não! Tão! Agora estou com a combinação. Tchau! Não! 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 O que é que é que é que é que é que é? Não, sai fora! Espero que esses tenham sido todos. Também espero. Deixa eu saquear o pessoal aqui. Bom, aqui eu estou voltando. Vamos ver o que é que a gente tem aqui em cima. Alguns recursos. Kit médico. Vamos lá. 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 Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Estive interessado em seu trabalho. Na Trindade sempre está. A chaveяетado, Florent. uanica. Não é assim. Arqueada. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa. O apocalipse. A morte do sol. Você está mentindo. Lara. E a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua. Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? A purificação começou. Agora tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós. Eu virei a vilã e ele vai salvar tudo. Só que não. Mas realmente eu acho que... Nossa. Já estou controlando. Já estou controlando. Nossa. 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 Ui. Eita. Nossa, olha isso aqui Não, não, não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não